Está oficialmente aberta a exposição agropecuária de 2023, a programação é extensa, muitos produtos, muitos shows. Vitor Gomes está acompanhando. Oi, Vitão, boa tarde. Oi, Móveli, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. O trem tá bonito aqui na Granja do Torto, viu? Começou então, a abertura oficial foi na manhã de hoje, da feira de exposições agropecuária de Brasília, Expo Abra, que vai até o dia 17 de setembro. Governador Ibanez Rocha participou na manhã de hoje de uma cerimônia pra fazer a abertura. Destaque pra entrada, né, que é de graça, só paga pra ver os shows, as atrações musicais que começam também a partir de hoje. E aí dá pra destacar, Rio Negro Solimões, Zé de Camargo e Luciano, tem também uma galera do forró aí pra quem curte, viu? Boas opções também de lazer e investimento no agro. De acordo com a Secretaria de Agricultura, apenas na segunda-feira passada agora, mais de 4 milhões de reais já foram movimentados aqui na feira, isso apenas com leilão de gado. Vamos acompanhar aí uma fala do governador Ibanez Rocha. Nós estamos desde a campanha de 2018 e no início do governo de 2019, que a gente vem trabalhando pra revitalizar o Parque Granja do Torto, que é um grande espaço de festas na cidade, uma grande oportunidade para os produtores rurais de estar aqui expondo a produção do Distrito Federal, que é muito importante pra nossa cidade. Nós temos uma vida aqui na agropecuária, no Distrito Federal, muito dinâmica e essa exposição, ela marca anualmente esse encontro. Então nós tivemos aqui já na segunda-feira um grande leilão, onde foram comercializados quase 4 milhões de reais em gado, trazendo produtores de quase todo o Brasil. Nós temos aqui muito forte essa questão da tecnologia na produção das nossas áreas rurais e com isso a gente consegue ter uma das maiores produtividades do Brasil. Isso nos encanta muito e eles vêm fazendo com que o governo apoie, em todos os sentidos, o agronegócio aqui no Distrito Federal. Muito forte, muito potente, muito importante pra economia e pra geração de emprego e renda. E temos uma festa lindíssima com várias áreas, tanto na parte de cavalos quanto na parte... Vem aí uma tropa de jumentos também, que vai ser muito importante. Pra gente vai ser uma exposição muito bonita e eu tenho certeza que essa é uma festa do Distrito Federal que marca muito pela história que existe aqui dentro desse Parque Granja do Torto. É isso aí, vai ser bom demais. Hoje tem João Gomes, Tassi da Cordeão e a Paulinha mora na Granja do Torto, vai nem dormir hoje, vai ser bom demais. Uma hora e sete minutinhos...